Quarto vídeo do especial Kiara. Nesse quarto vídeo eu vou falar pra vocês sobre cães nervosos, cães valentes, como você amansar. Vou falar sobre quatro comportamentos que só agravam mais o comportamento nervoso, agressivo, valente do seu pet, do seu cachorro. E vou dar dicas pra você mudar essa situação aí que tá atual na sua casa com o seu pet. Então se você esperou por esse vídeo, espero muito que vocês gostem das dicas, que vocês apliquem e façam a diferença aí na casa de vocês, tá bom? Então deixa de dar o like e se inscreva no canal se não for inscrito pra não perder mais nenhum vídeo. Quando adotamos ou compramos ou ganhamos um cachorro, a gente nunca sabe, tem ideia da personalidade que ele vai ter. É claro que tem algumas raças, né, que podem meio que nos guiar, mas saber ao certo não tem como. Até porque com a convivência isso modifica muito, isso muda os animais, os cachorros pegam muito mais da gente do que você imagina, do que a gente imagina. Isso é fato. Por exemplo, alguns cães se sentem ameaçados na presença de outros cachorros ou animais. Então manifesta a valentia, o nervosismo, essa agressividade. Pode ser também pela liderança, pela dor, pelo medo, lado maternal ou predatória, né? Lembrando que o que não é normal é o cão querer morder o dono ou querer morder todas as visitas que vêm na casa. Isso não é normal e precisa ser tratado o quanto antes porque no futuro vai dar sérios problemas. E com certeza aí só o adestramento pra poder vir atuar e ajudar. O primeiro comportamento errado que com certeza influencia na formação de um cão bravo, valente, agressivo é você buscar fazer com que ele rose, por mais que seja alguma brincadeira ou fique chateado. Por exemplo, tentar tirar a comida, o brinquedo dele. Não, vamos parar com isso desde agora. Ameaçando ele você só vai piorar a agressividade, o nervosismo, ou seja, potencializar algo que você quer tirar dele, quer mudar, quer melhorar. Segundo comportamento é você puxar a guia, ou seja, machucar ele de forma indireta em um passeio porque você viu que ele tá tendo um comportamento agressivo e você não quer. O quanto, na verdade, você deveria mudar a rota e ir pra outro local, ou seja, mudar o caminho que você tá ali trilhando, em vez de ter uma reação dessa, causar uma reação dessa no seu bichinho ao puxar a guia dele. Busque sempre mudar a direção do que tá causando esse transtorno nele. Mude o foco do problema. Outro comportamento errado. Agradar o seu cão, o seu pet depois de um comportamento errado. Você tá fazendo um reforço de algo que você não quer, de algo que você quer mudar. Então, você tá incentivando, então cuidado. E o outro comportamento errado é insistir, estimular algo no seu pet, no seu cachorro que ele não quer, que ele já mostrou claramente que ele não quer. Mas você fica porque você quer que ele faça, seja lá o que for. Vamos parar por aqui com isso. Acredite, é sempre melhor você evitar esse comportamento agressivo, nervoso, no seu cão, do que você vir a tratar ele, com ele já com esse problema. Então, é visto, não decorda. Se ele não tem, não incentive, tá? De forma nenhuma, por favor. Então, para evitar que tenha aí um cachorro bravo, valente na sua casa, comece desde filhote a não incentivar esse tipo de comportamento. Porque algo que é muito assim, como eu vou dizer, muito claro na mente, num cachorrinho é, ele vai pelo estímulo e consequência. Então, se ele for estimulado a ser agressivo, a ser mais valente, ele vai, consequentemente, se tornar. Então, ele acaba se tornando com base nos estímulos que nós fazemos, inclusive desde pequeno ou desde o momento que ele chegou na sua casa. Seja na fase adulta ou idoso, enfim, chegou na sua casa, já vou se estimular ao que você realmente quer. Esse é o segredo para as meninas aqui em casa serem bem calmas, tranquilas, se vocês me perguntam tanto. Inclusive, toda semana no Instagram, incrível, chove essa pergunta, essa dúvida. Sendo assim, quando um cachorro, ele está, ele é agressivo e você age de forma agressiva com ele, punindo ele, brigando, ele só vai se tornar mais agressivo, mais valente, só vai piorar o que você não quer, entendeu? E a priori, é melhor você ignorar. Isso mesmo, seu cachorro, o seu pet. Uma coisa eu afirmo que o ideal é sempre o dono se impor para o seu cachorro ou para o seu animal mostrar que o dono, ou seja, você é o líder, a líder e não ele. Jamais o cão, o pet deve imaginar, ou seja, achar que ele tem um controle, que ele é o chefe, que ele é o líder e não o seu dono. Porque isso vai potencializar a agressividade, a valentia nele, a braveza, inclusive ele sendo o dono do território. Não ativar essa agressividade dele, por exemplo. E até ele, quando ele estiver dormindo, é mais de forma brusca. E até ele, quando ele estiver comendo, bebendo algo, brincando, ruindo o cinho, nem assustá-lo, ok? Vai piorar, vai meio que ativar lá o botãozinho, o comportamento agressivo. Então, não é isso que você quer. Evite essa situação. O segredo que faz realmente toda a diferença é paciência. Não é no seu tempo, não é no tempo dele, ou seja, né? Mais no tempo dele do que no seu. Não tente botar seu cachorro numa caixinha porque outra pessoa você vê o relato, quer entrar o tempo, que funciona assim, assado. Não. Cada um é único, entendeu? Eu falo por isso pela experiência própria, porque eu já tive muitos ao mesmo tempo e nenhum foi igual a nenhum. Um era um pouquinho parecido, mas igual a igual não tem. Então, não tente colocar o seu cachorro dentro de uma caixinha de um formato porque não vai funcionar. Primeira dica, assim, que eu dou aquelas infalíveis é adestramento. O adestramento vai impor realmente limite ao seu cão, vai ensinar ele, vai ajudar ele e vocês da família a viver de forma mais harmoniosa com ele. Ou você se capacita pra isso, estuda, busca fazer técnicas em casa ou contrata um profissional. A segunda dica, assim, falem e veem o que eu dou são os tratamentos alternativos. Por exemplo, os homeopáticos. Tem ganhado cada vez mais no mercado, os profissionais estão mais atentos quanto a isso. Então, faz algo formulado ali pro seu animalzinho. Eu só sugiro pra vocês, fujam de florais. Por quê? Porque floral não só foi falo pra mim, pra minha médica que eu ia começar a usar na época. Inclusive, os profissionais que têm ido mais pra congresso atualmente, veterinários. É que florais atacam diretamente o fígado e acaba. Muitas doenças estão acontecendo com nós humanos, inclusive com os animais, por conta de florais. Então, algo que parece inofensivo, cuidado. Pode ser extremamente perigoso para o seu pet, inclusive para a sua saúde. Eu, por exemplo, não tomo nenhum tipo de floral, nunca tomei. E também não dou pras meninas. A terceira dica infalível é fazer atividade com o seu cão. Isso mesmo. Você precisa dar atenção a ele, porque se ele notar que ele não tá tendo atenção, você não tá gastando tempo com ele, de dar carinho, de brincar de fato, vai deixar ele pra árvore. Ele já vai ficar mais amuadinho. E já vai começar esses comportamentos negativos, que não é o que a gente quer. Então, dê atenção. Priorize um tempo com o seu animal. Não só uma vez ou outra, mas todos os dias. O tempinho que você puder, eu garanto que vai fazer uma diferença gigante. Só que você tá realmente presente quando você estiver com ele. E não em rede social, em nenhum outro local. Mas você e ele, entendeu? A quarta dica infalível é não deixe ele sozinho por muito tempo. Isso mesmo, o seu cãozinho e o seu dog. Busque ficar menos tempo possível fora de casa, onde ele fique sozinho, tá na casa. E se você for viajar ou passar mais tempo longe, pense em colocar ele em creche, pense em colocar ele em algum local onde ele não se sinta sozinho e apareça esses comportamentos negativos. Inclusive, ia até pedir um amigo, um parente, pra vir ficar na sua casa, no ambiente que ele já é acostumado a viver, né? Ficar lá e cuidar dele. E sempre que você se ausentar, busque deixar brinquedos que possam vir a ser interativos pra ele, ocupar o tempo, mas que não tenha risco dele vir engolir ou se machucar. Por exemplo, aqueles cascos mesmo que tem de vaca, de boi, o bicho é tão duro, minha gente, ali, até focão de grande porte. Pra vir ruer aquele negócio ali, misericórdia, ele tem que pegar 24 horas no dia e, tipo, tem que ser alguns dias seguidos pra destruir. Comandos como não, senta, espera, vem, sai, olha, tem um poder educativo que vocês não têm noção. Desafio vocês a começarem a praticar aí em casa. Se vocês não sabem como é que funciona onde vocês quiserem muito que eu grave o vídeo, deem joinha nesse vídeo porque você tiver um número razoável de likes e comentários aqui pedindo esses vídeos de treinamento eu vou gravar pra vocês, tá bom? Só comentar aí e dar like. E a última e falível e extra é abuse. Use e abuse do reforço positivo enquanto o adestrador não vem pra sua casa treinar ele e talvez ele nem precise vir com essa técnica que você utilizando. Faz, minha gente, assim, segredaço. Reforço positivo. Comece a fazer. Evite realmente brigar, xingar, enfim, bater, hipótese nenhuma. Dar carinho, elogiar, brincar quando fizer certo. Ou seja, dê atenção quando faz certo e quando fizer errado, ignora. Não dê nenhuma atenção, faça nada, ignora, entendeu? Porque você vai ver a resposta do seu cachorro para você. Vai ser algo, assim, fantástico. Mas pra quem aí não sabe, tá precisando daquela ajuda de imediato agora, eu vou dar pra vocês. Sabe quando, por exemplo, você tá passeando com a guia, seu cachorro lá no peitoral, na coleira, enfim, tá passeando lá na rua, na praça e vê uma pessoa de patins. Pronto, seu cachorro fica agoniado, fica nervoso, late, rosna. Então, o que que acontece? Você vai, bate, briga, chateia, bota no colo, volta pra casa? Não, não, não precisa fazer isso. O que você vai fazer, tirar do seu bolso, da sua bolsa, um petisco, que ele ame, mas que não seja um petisco habitual, que ele coma. Precisa ser algo realmente especial, tá? Que ele não coma diariamente em casa. Então, pegue um petisco aí e faça isso e você vai dar. Na hora mesmo que vem a pessoa lá com o patisco, o que que vai acontecer? Ele vai comer e no início ele ainda pode dar uma rosnada e tal, estressada lá com a pessoa fazendo patins. Mas note que a proporção que você for fazer em uns, toda vez que ele se deparar com a pessoa do patins, porque é o que causa, né, nele nervosismo, ele rosna, estresse, ele vai associar algo ruim que está acontecendo, que vem até ele como algo bom, porque sempre acontece algo bom. Qualquer cachorro tira o foco, entendeu? Do que está ocasionando ali a angústia, a chateação. Vocês começam a fazer isso que vocês vão ver a diferença, mas tem que ser o petisco e você não vai dar esse petisco em nenhuma outra ocasião, só nesse, tá? Para que ele entenda, para que ele vá associando que sempre tem algo bom e algo bom mesmo, aquele especial. Então é isso, aqui no canal tem um vídeo sobre cães calmos, tranquilos, são algumas dicas que eu reuni, que eu apliquei aqui com as meninas, com os meninos também e que funcionaram, vocês podem dar uma olhadinha depois se você ainda não assistiu. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de dar diquinhas e vai dar certo. Em nome de Jesus, eu tenho certeza e tenha paciência e respeite o tempo dele, tá certo? Se você gostou, já sabe, deixa o like, eu trago inclusive aqueles outros vídeos que eu comentei aqui, tá? De adestramento. E se inscreva no canal se não for inscrito e comente aqui embaixo se você vai fazer essas técnicas, se você já fez algumas, se funcionou, enfim, me conte como é que é a situação aí da agressividade com o seu cachorro, se ele é mais calmo, tranquilo ou não, é mais agressivo, valente, metida nervosa, que eu quero ficar sabendo. E por que eu trouxe esse vídeo no especial Kiara? Eu trouxe por um motivo muito simples. Kiara, desde que ela veio, né, que ela nasceu, ela era uma cachorrinha extremamente nervosa, valente, briguinta. Às vezes os irmãozinhos estavam tudo brincando, pegando fogo e ela não queria a minha, não queria brincar, ela já ficava nervosa. Então, eu usei uma técnica de adestramento em Kiara, filhotinha. Foi uma técnica que eu usei poucas vezes e que funcionou, acabou com isso. Kiara foi amansada num nível que vocês não sabem, é como se fosse assim, o sal e o açúcar. Sério, fez assim a total diferença. Então, se vocês quiserem, depois eu trago aqui e mostro essa técnica pra vocês. Beijo, beijo vocês no próximo vídeo. Tchau! Que coisa mais linda! Tá de preguicinha, tá? Ah, filha, eu amei com você. Você tá de preguicinha, minha querida? Ih, minha querida, cadê? Ô, Pene, cadê? Ô, meu filho, eu não me não me deixei. Eu vou acreditar com você. Mãe? Tchau. Tchau. Tchau.